Quando a garotada tá de férias, é só alegria. E se tem diversão então, é melhor ainda. As férias estão animadas neste shopping de Campinas. Olha só a emoção do Léo no escorregador. Um mega tobogã com 22 metros de comprimento e 6 metros de altura. É uma emoção bem legal. Eu adorei. Eu fui, acho que milhares de vezes. Não ficou comendo, não? Não. O que você sentiu? Senti legal. Eu adorei, sabe? Um jeito bem legal para as crianças. Vale a pena se divertir. Ah, vale a pena. É, vale. A mãe dele dá o maior apoio. Tem que ter, né? Um momento de descontração, né? Depois da escola, 6 meses estudando aí. E tem que brincar um pouquinho e se divertir. E é bom que tem esse daí ainda de graça, viu, galera? Pode vir que vão gostar. Até eu desci com ele já. O Leonardo gosta de emoção. Gosta, adora. Bom, pessoal, e olha só quem chegou a grande atração, é claro, a Galinha Pintadinha. Um encontro com ela é todos os finais de semana, neste mês de julho, a partir das 2 horas da tarde. Beleza, Galinha Pintadinha? Vai estar aqui, vai receber o pessoal? Qual? Aê, aí sim! Não tem como negar, a Galinha Pintadinha é uma das personagens mais queridas do universo infantil. Quer ver só? Qual é o seu personagem preferido? Galinha Pintadinha. Está feliz de estar vendo a Galinha Pintadinha hoje? Por que você gosta tanto dela? Porque eu quero. Eu gosto dela. Ela é legal? Ela é bacana? Então dá um abraço na Galinha Pintadinha. Aê, eu vou dar também aqui, Montanha, ó. Aê! Lazer e diversão por aqui para visitantes de todas as idades nas férias do meio do ano. O Campinho da Shopping caprichou aí na programação para as férias da criançada e de toda a família também. Fala um pouquinho para a gente, Thaís, quais são as atrações que tem aqui no shopping? Bom, começou já no dia 17 de junho, a programação vai até o dia 30 de julho. Aqui no Parque da Galinha Pintadinha tem um mega tobogã que é para as crianças e para toda a família também. Os pais podem descer nesse mega tobogã. A gente tem ovinhos giratórios, tem atividades educativas, cama elástica. E o principal é que é 100% gratuito. E tem uma outra atração aqui no shopping também, né? Sim, a gente está com outras atividades aí, pensando nas férias. O Parque dos Unicórnios também, porém, é uma atividade paga, mas também é super atrativo aí para as crianças. Tudo isso na Praça de Eventos, que está repleta de atrações. O Gabriel adorou! Aqui tem esses brinquedos, é legal. O que você mais gostou de fazer aqui? Ah, brincando esse brinquedo aqui. O escorregador é mó legal. Emocionante! É! 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 Legenda Adriana Zanotto